Estamos a falar de aspectos económicos, o município tem posto em marcha, digamos assim, um conjunto de medidas de apoio, nomeadamente ao comércio local e aos industriais locais. Como é que está a funcionar, digamos assim, como é que tem resultado esse apoio? Bem, nós numa primeira fase esperamos aqui como é que seriam os resultados dos apoios do Estado, há todas as empresas e o setor que tinha de ficar encerrado por força dos decretos, daquilo que nós fomos conversando com os nossos comerciantes, principalmente os comerciantes mais na área da restauração, que são dos barbeiros, cabeleireiras, e portanto todas as atividades que tiveram que ficar encerradas durante estes períodos de confinamento, fomos notando que as pessoas, dos apoios que tinham deixado, não eram suficientes para suprir aquilo que eram as despesas fixas que tinham todos os dias. E, daquilo que fomos falando aí com as pessoas, as grandes dificuldades, quais é que eram? A questão dos espaços comerciais arrendados, e a renda continuava a contar e a porta estava fechada, era a questão da eletricidade. Então, na questão da restauração, as arcas ligadas e a eletricidade a contar todos os dias, e as portas encerradas, e a questão que nos preocupava muito, que era a questão da manutenção dos postos de trabalho. E, portanto, daquilo que nós fomos notando, é que a grande parte não fez despedimentos, portanto, ou suspenderam, alguns recorreram ao lay-off, mas aquilo que nos preocupava muito era que tivessem também aqui condições para suportar uma parte dos encargos. Os encargos sociais, que esses continuam sempre a contar também, pudéssemos dar aqui um apoio nesse sentido. Nós, nesta medida que lançámos, portanto, estamos a suportar para os últimos três meses, portanto, o último trimestre do ano 2020, que era uma altura em que ainda estavam abertos, e, portanto, as despesas estavam um bocadinho mais altas, portanto, conseguimos dar aqui um apoio um bocadinho maior. concorreram 77 empresas do Conselho, e, portanto, os valores que nós atribuímos tinha a ver com a faturação, a questão dos ordenados e encargos sociais, e as rendas que estivessem associadas ao negócio, conseguimos aqui até aos 75% e com o valor máximo de atribuição chegar a estes valores, e temos desde 50 ou 60 euros de apoio até aos 7 mil euros de apoio para empresas. Portanto, é conforme o número de trabalhadores, conforme a atividade. E, neste momento, portanto, de apoios diretos, já concedemos 160 mil euros de apoios diretos à nossa economia local. Não fomos nem pela questão dos vales, nem pela questão das senhas para entregar no comércio, portanto, optamos por apoiar diretamente os nossos empresários para suprir estas dificuldades. Até porque a questão dos encargos sociais, esses são importantes para nós, e aquilo que nós fomos sempre também aqui alertando os nossos empresários, foi no sentido de tentarem colmatar a questão dos ordenados e a questão dos encargos sociais, porque esses aí contam realmente até para o pedido de apoio ao Estado noutros setores. E, portanto, têm feito realmente esta gestão e aduavar realmente a capacidade também, não só de resiliência, durante este período, falaram muito na questão da restauração, em que tiveram de se adaptar novos processos, o takeaway, o delivery, portanto, conseguiram adaptar os modelos de negócio, mas logicamente com perdas significativas, porque nós aqui, e como sabem, o nosso território de baixa densidade e com 746 quilómetros quadrados, se um cliente da Parreira pedisse um delivery a um restaurante da Carreira, tinha de fazer 80 quilómetros de ir e voltar, havia esta dificuldade da característica do território, logicamente. Na cidade em que passamos três quarteirões, temos 200 mil pessoas, é completamente diferente a questão desta, e portanto, quando pensamos nas medidas, e a questão do Estado Central principalmente, pensa muito nas medidas adaptadas a uma Lisboa, e depois quando vimos para os nossos territórios, a coisa não funciona bem da mesma maneira. E nós aqui tentámos, logicamente, adaptar isto para conseguir chegar a toda a gente e conseguir principalmente ajudar a manter o negócio e a manter os postos de trabalho. Para lá desta questão da atividade económica, as questões sociais nesta fase de pandemia também são importantes? O município tem estado atento a este aspecto? Nós temos estado muito atentos desde o primeiro momento às questões sociais. Uma primeira fase com a dificuldade com os mais velhos, portanto, os nossos séniores, porque tinham uma série de atividades, dos projetos que nós também temos implementados no Conselho e com a Junta Estreguesia, nomeadamente a questão da Universidade Sénior, em que tínhamos centenas de pessoas, em que tinham este apoio da Universidade Sénior, mesmo para a questão da saúde mental, é importantíssimo. Estamos a falar de questões de UBs, em que o senhor ou o senhor já não tinham vontade de se levantar da cama de manhã, porque não tinham o que fazer, já não tinham a criação, já não tinham o jardim, já não tinham a horta, até isso deixaram de fazer, porque a questão da autonomia, deixaram de ter aquela autonomia, a vontade de viver até, e este é um grande suporte que nós tínhamos. Vários projetos a decorrer, desde o CLDS 4G, desde aquilo que são os centros de dia, que tiveram um trabalho também importantíssimo e que deixaram de funcionar, deixando também aqui a descoberto, um setor importante dentre os nossos séniores, faziam o apoio domiciliado, logicamente, mas depois durante o dia não tinham aquele acompanhamento que era necessário, e nós com os nossos serviços e aqui com todos os parceiros da rede, tivemos aqui uma preocupação extra em acompanhar, em ir a casa, em tentar perceber quais eram as necessidades. A questão, quando havia casos positivos, tentar perceber se era preciso ir lá levar o avio, se era preciso ir à farmácia, o que é que necessitavam realmente, e isto aqui, realmente, todos os parceiros da rede foram indecedíveis, naquilo que foram as medidas que adotamos na altura e continuamos a fazer, agora de uma maneira mais automática. Mas os primeiros tempos realmente foram muito complicados, ninguém sabia muito bem como é que era esta coisa do vírus, como é que as implicações que tinha, e foram momentos muito, muito, muito difíceis para todos. Mas, de qualquer das maneiras, lá está, estão todos de parabéns pelo trabalho excelente que se fez, as pessoas nunca se sentiram desacompanhadas e, portanto, acho que foi uma aprendizagem que não é só em momentos difíceis que temos de atuar. Isto é uma prática que tem que ficar para o futuro, independentemente de tudo aquilo que são os projetos em que as pessoas vêm até nós e convidamos para virem até nós, temos de ser muito nós ir até às pessoas e dar estas ferramentas de resposta que cada vez são mais essenciais. E nós pensamos muito na questão da saúde mental, e essa é uma das questões que estão agora em cima da mesa, a nível mundial, é com a questão do isolamento, a questão da falta dos afetos, da falta da partilha, o sentido comunitário, de uma forma devia se ter fortalecido. Por outro lado, perdeu-se muito este sentido de comunidade, de partilha e de estar, mas eu ainda esta semana, em sede de GTIs, estamos a falar um bocadinho destas questões. E agora no futuro, como é que nós vamos continuar a dar este suporte? Vamos esperar mesmo que as pessoas venham ou vamos continuar com isto? E a resposta acho que é mesmo essa, é continuar, estar, ir às pessoas e ver quais são as necessidades e adaptar cada vez mais aquilo que são os nossos projetos para dar resposta naquilo que é a saúde mental. E a saúde mental é tudo, não é? Não é só questão da cabeça, mas há, desde a questão da nutrição, alimentação, a questão dos hábitos saudáveis, com a questão da ginástica, portanto, temos esta grande adaptação. Quando vamos para outros setores, nomeadamente da educação, portanto, foram todas as medidas tomadas naquilo que era necessário, houve aqui pequenos focos nas nossas escolas, mas que logicamente o impacto também que teve com a questão da teleescola, da escola em casa, foram momentos também muito difíceis para os professores, que não conseguiu estar a acompanhar os alunos, para os pais que tinham gostado de estar a acompanhar os filhos e tinham gostado de trabalhar ao mesmo tempo, foram momentos muito difíceis para todos. Nós, enquanto município, tentamos sempre dar aqui o máximo de ajuda possível e, portanto, desde a distribuição de computadores, tablets, rede, portanto, demos sempre aqui este input. Nós, para os alunos do Conselho, portanto, fomos aqui mais à faixa dos escalões de necessidade, distribuímos 160 computadores e tablets pelos nossos alunos, portanto, ficou o agrupamento a fazer toda esta gestão. Eu penso que na segunda fase de confinamento, em que de toda a gente para casa, a coisa já rolou de uma maneira completamente diferente. Aliás, já todos tínhamos a aprendizagem da primeira fase e, realmente, os resultados foram surpreendentes, em que toda a gente se conseguiu adaptar de uma forma que muitas pessoas nem pensavam ser possível. E, aqui, os miúdos foram extraordinários, porque nós fomos acompanhando nas escolas e eles eram os primeiros a ter os cuidados. Eram muito cuidadosos e, realmente, isto faz-nos pensar que, realmente, temos aí uma camada jovem que se vão preparar para adultos de uma forma exemplar e que nós queremos é exatamente isso, é que as nossas crianças sejam os adultos, os homens e mulheres da manhã, consigam pegar no país e consigam dar com ele para a frente. Música 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 Música